Mesmo vivenciando um breve lampejo do estado incondicionado de ser, o imaginal cria outra forma de ilusão de busca de sentido, colocando como fator de busca encontrar um modo, um sistema, um mecanismo que seja capaz de tornar o que foi vivido por meio de um lampejo num estado permanente de ser. Quando a observação pega isso, cai por terra toda a ideia de espiritualidade ou de prática espiritual, por ser percebido como mais um dos engodos criados pelo imaginal sensorial condicionado, por mentes que ainda se mantinham presas numa base de medo e cálculo autocentrado, pela imatura necessidade de filiação. Buscar, correr, nomear, ver que a mente ficou presa tentando saber o que é você, o que é a vida, ver que o imaginal no máximo, no máximo, só pode medir e interpretar, tentar dar nome aos bois. A própria leitura era uma prática, a própria observação, que foi uma prática, agora deixou de ser. Veja que não há diferença nos tipos de looping ilusórios. Um sistema pede para você rezar o Pai Nosso e três ave-marias, enquanto o outro pede para você acreditar no seu guru e ficar quieto ou repetindo nada mais do que a pergunta quem sou eu. Mas você pode se sentar numa existência inteira com algumas dessas práticas, entre outras tantas, como faz a grande maioria e nunca chegar em nada mais do que a manutenção da ilusão. Praticar passos, idealizar um Deus, rezar, rogar para ele, escrever inventários morais e partilhá-lo, manter a dependência de um grupo, de um padrinho, de um terapeuta, etc, etc, etc. Faça tudo isso e você terá um despertar. Veja que nada disso muda. Muda somente a receita do mesmo bolo em soço. Vai ocorrendo um lance de não mais ter porque colecionar livros e mais livros de autoajuda, filosofia, sociologia e espiritualidade. Com isso, a estrutura vai tão somente se transvestindo, mas continua sempre presente e nessa forma de se transvestir, a estrutura se torna mais perigosa, pois fica difícil de ser percebida pela grande maioria que se encontra ainda em estado de ignorância quanto ao fluxo e estrutura do imaginal sensorial condicionado. Parece que uma estrutura espiritualizada é o seu maior disfarce. A roupagem mudou de tal forma que a estrutura agora se torna uma personalidade muito importante. Uma estrutura que agora simula ser livre, ser iluminada, ter encontrado sua exata natureza incondicionada e capaz de escrever um guia prático e didático para iluminação. Como a estrutura medrosa e confusa precisa se agarrar a algo ou em alguém, quando se depara com uma estrutura que simula ser liberada, faz dela um guru e assim alimenta a ilusão e a dependência entre ambas estruturas. Esse é um dos condicionamentos mais profundos. Por ser insegura, prisioneira de medos ainda não observados com clareza, a estrutura se inquieta, reage, pula, se transveste, e o outro, igualmente inseguro e inquieto, pula e se agarra na estrutura transvestida de espiritual e se transveste de seguidor. Os princípios a serem praticados agora não são mais os dez mandamentos, ou os doze passos dos grupos anônimos, ou os rituais da escola preferida, mas sim o que é apontado pelas falas mansas e bem articuladas dos gurus. E o looping da ilusão permanece, criando um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. E a busca segue em outro tipo de busca, outra cenoura entalada no nariz, com mais um padrão de ajustamento e simulação de clareza e liberdade. E mais livros, vídeos, áudios, satsangues no lugar de missas e reuniões. Mais, mais e mais da mesma busca ilusória. Novas formas de mútua exploração com base nas velhas formas. Permanece o looping do cálculo autocentrado, só que agora no imaginado modo superior de espiritualização. É disso que sempre surgiu a dualidade autoridade e seguidor. O feiticeiro, o padre, o bispo, o papa, o pastor, o sacerdote, o xamã, o mestre, o guru. Uma grande trama de mentes confusas, dominadas pelo medo, buscando por uma forma de segurança ilusória. Uma grande colcha de retalhos de mentes com base no medo. A observação mostrou que nada disso faz sentido. Ela produz um basta para as interpretações e divagações confusas do imaginal. É um cala-boca na estrutura compartilhada. A observação nos depura da identificação com todas as ilusões criadas ao longo de milênios e nos lança num limbo, num período de limbo, onde não somos capazes de perceber alguma ação que faça sentido colocar essa imensa energia que surge por meio do processo de descondicionamento. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?